É aqui? É aqui para o parceiro. Estamos em direto do quartel do Carmo, que está acercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer, apesar dos avisos dos militares, mas vários populares vieram para a Rua Vera, de perto deste círculo. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo.